Se der sopa, eu como. Se der sopa, eu como mesmo, meu. Como o quê, cara? O que é, meu amigo? O que é? Você que tá maluco. Peraí, peraí. Eu tô conversando com a minha esposa aqui. Vai ter sopa à noite, ô. Você é louco? Se der sopa, eu como mesmo. Calma, 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 rapaz. Calma, calma, calma. Nossa, se der sopa, eu como, hein? O que é isso? Não, 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 não é com você, não. O que é isso? Parabéns. Não, não, não é isso. Não, não, não é isso. Eu tô falando com a minha esposa aqui. Vai ter sopa hoje à noite. Vai ser ridículo. Tá bom, tá bom. Calma. O que é isso? Quer ver mais pegadinhas como essa? É só se inscrever aqui no botão abaixo no player e se divertir. Eu tô falando com a minha esposa aqui. E aí E aí E aí E aí